Hoje o meu corpo eu quero te ter O meu pensamento só da você E isso o tempo todo não tens noção Pode pá, pá, pá Aumentei o meu fogo, botei carvão Eu sonho pra dancinha do teu corpão O nosso destino é o colchão Pode brotar aqui, baby Tô aqui na base Pode brotar e só vem Vamos relaxar, ai, ai Tô com saudades de você Pode pá, pode pá, pode pá Aum, pá, 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 pá Então pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Hoje o meu corpo eu quero te ter Baby, I love you O meu pensamento só da você Baby, I love you E ela vem no fim da tarde doida pra fazer fumaça E o contraditório é que ela me deixa sem graça Se rola um fininho e ela puxa, prende e passa Quer sorrir pra mim e essa mina é nem de face Ela senta no meu copo e bola na base Era pra ficar, não tá se vendo todo dia Do jogo de cama, baby, tu passou de fase Pergunto qual vai ser e eu te disse que queria Eu já tive bebê, ele vai o joalher Tu sabe me dizer como me conheceu Qual o teu proceder? Vem pra gente fuder, cê quer me enlouquecer O danado sou eu Vem que tem água de coco, Red Bull na geladeira Porque a partir de hoje vai curtir só na minha casa Vou pular no teu ouvido pra falar umas besteiras Enche o copo e vai pro quarto que o seu vibe te embraga Pode brotar aqui, baby Tô aqui na base, ah Pode brotar aqui, estou bem Vamos relaxar, ai, ai Tô com saudades de você Pode pá, pode pá, pode pá Então pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Um pá, 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 pá Amor 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 Amor